Pela tempestade que está caindo por lá. Daqui a pouquinho, dá tempo de um coelhão fazer o gol. Olha a jogada com o Moisés, pro Juninho, arredondou, pro Jacaré, levantou na panca do gol, olha o Fabinho, bateu na trave, voltou, camisão pra fora! O coelho com o Moisés, pode fazer o lançamento, tocou pro Renato Marques, tentou de primeira bola, volta ainda pra ele. Moisés pro Renato Marques, recolheu, trabalhou, chutou de longe, fraquinho por o Muralha defender. Jacaré domina, olha pra grande área, prefere cadenciar ali com o Moisés, Moisés pro Alê, Alê dominou, girou, puxa a marcação, devolve agora pro Jacaré, ainda Jacaré, manda todo mundo ali se movimentar. Olha a deixadinha, jogada ensaiada do coelho, deu certo o Moisés, rolou agora o Fabinho, olha, toca na direita, Matheus Henrique cruzou na panca do gol, passa por todo mundo, volta com o Marlon, Marlon rolou pra Fabinho, é só carimbar, olha a bola do Moisés, dominou, tentou finalizar, foi gol, levanta a cabeça, procura ali o Lucas Amon, tocou a bola, volta, ainda pelo lado direito, olha o perigo, não está marcado o impedimento não, hein? Ataca o Mirazal, olha lá, entrou pela área, chutou, pra fora, só agora marcou o impedimento. Fica pra Moisés, Moisés na direita, vai abrindo o jogo o América, tentando na esquerda com o Marlon, Marlon recolhe, espera o avanço do Fabinho, Fabinho para o Moisés, pode queimar dali, levantou na banca do gol, Saiu o Muralha na defesa difícil, apertada, aperta aqui o Matheus Henrique, tem que chutar, Coelho, a bola na esquerda, pra Marlon, Marlon recebeu, olhou pra área, cruzou na banca do gol, tira, faz a defesa, Alex Muralha, volta, sobra o rebote agora com o Jacaré, girou, chutou em cima da marcação, aperta o América, está ganhando bola ainda, está vivo o Coelho, olha Moisés, tentando com o Alê, Alê pra Moisés, vamos tocar a bola lá do canto, Coelhão, chegando agora com o Ender, Ender pra Valê, olha o tantão de gente ali na frente do Coelho, a bola chegando com o Moisés, Moisés pra Juninho, Juninho preparou, tocou pro Renato Marques, chutou no cantinho, na trave, voltou pra Felipe Azevedo, cruzou, para na marcação, outra vez o Coelho, olha lá o América apertando, ganhando, e agora Renato Marques preparou, chutou, fraquinho, queremos somar pontos, a bola lançada da esquerda pra Nicolas, correu, aberto pela ponta esquerda, alcançou, cruzou de primeira, vai molhar a bola, sobrando agora na entrada da grande, era do giro, pra fora do Vinícius, agora deu a falta de cima do Chico, torcendo na bronca, 33, olha a bola do Minasol, buscando o contra-golpe com o Daniel Zingo, acelerou, meteu a bola perigosa, no chute cruzado, na direção do Dalbe, para o Vinícius, bateu com a bola dominada, Nicolas, aqui pelo Nardesquendo, apontou na direção do Juninho, espera a chegada de alguém, não há ninguém ali do América, agora sim, chegou o Azevedo, pode bater pro gol, olha lá, Azevedo, a bomba, passa com o Pindigana, fez uma curva, ia pro gol, teve o desvio, escanteio para o América!